Para de chorar e dizer que nunca mais vais ser feliz Não há ninguém a conspirar para fazer destinos negros de raiz Para de chorar, não ligues a quem diz que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar, carrega no batom Abusa do verniz, põe os pontos dos is Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz Para de sorrir e exibir a tua felicidade Só por lavenda se pode sorrir assim num estado de graça Que até ofende quem passa Como se não haja queda no universo E a vida seja moeda sem reverso Por isso para de sorrir Não abuses dessa hora Ela pode atrair o ciúme e a inveja E tu não perdes pela demora E a seguir tudo se evapora Para de chorar, não ligues a quem diz que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar, carrega no batom Abusa do verniz, põe os pontos dos is Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz